Nos vídeos anteriores eu ensinei como adicionar e como localizar o cometa Leonard no Stellarium. Hoje eu falarei a respeito do planejamento das sessões de observação. Olá, sejam bem-vindos ao canal Astronominas, eu sou o Fábio. E no vídeo de hoje nós falaremos a respeito de como observar o cometa Leonard. Eu também vou mostrar aqui como utilizar o Stellarium para encontrar magnitude e a posição do cometa em cada um dos dias da próxima semana. No decorrer de sua passagem o cometa Leonard está ganhando brilho e isso vai facilitar muito a sua observação. Mas não custa nada dar uma olhada no Stellarium para sabermos qual a altitude e a magnitude que o cometa se encontrará em dias específicos. Principalmente para nós brasileiros, que estamos vivendo uma temporada bem chuvosa aqui neste final de ano. Então utilizar o planejamento no Stellarium baseado com a sua previsão do tempo local é a melhor opção. Antes de fazermos nossas previsões utilizando o Stellarium, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês na divulgação do canal. Inscrevam-se, deixem seus comentários, seus likes e cliquem no sininho de notificações para receberem as últimas novidades. Agora nós iremos encontrar o cometa Leonard, utilizando a janela de pesquisa. Nós iremos utilizar a ferramenta de data e hora para fazermos previsões sobre a altitude e magnitude do Leonard. No dia 15 ele ainda não está aparente em nossa tela. No dia 16 ele já surge e com as informações detalhadas teremos 4 graus de altitude e 4.43 de magnitude. Já no dia 17 sua altitude sobe para 9 graus e a magnitude é reduzida para 4.56. No dia 18 a altitude estará em 13 graus e a magnitude é reduzida para 4.69. Conforme vamos avançando percebemos que a altitude sobe e a magnitude é reduzida. Ao chegarmos no dia 21, o cometa estará a 20 graus de altitude e 5.06 de magnitude. Nesse dia especificamente teremos uma composição de imagem muito bonita, com o cometa e os planetas Vênus, Saturno e Júpiter visíveis no céu noturno. Utilizando uma câmera DSLR com uma lente de 50 milímetros ou inferior, será possível captarmos o cometa em conjunção com os três planetas. O ideal é descobrir onde está o oeste e o sudoeste em sua região, para que essas informações sejam confirmadas. Caso você não saiba, utilizaremos o app Stellarium Mobile em seu celular para fazer essa localização. Então utilizei o Stellarium para fazer algumas previsões e descobrir os dados principais de visualização do cometa, como magnitude e sua altitude. Com esses dados em mãos, é possível encontrarmos um lugar mais escuro e mais alto para fazer a sua visualização. Para visualização em campo, é melhor utilizar o aplicativo Stellarium Mobile, que pode ser instalado em seu celular. Ele é gratuito e oferece a maior parte das ferramentas que nós já vimos aqui no software na versão para computador. É muito fácil utilizarmos o Stellarium Mobile em nosso celular. Após fazer a instalação, basta clicar no ícone. Ele vai utilizar a localização do seu GPS para fazer a localização do céu. Depois ele utilizará o giroscópio para fazer a navegação. Conforme movimentamos o celular, a exibição do céu também é atualizada. Depois disso, basta alinhar o celular com o horizonte na direção do cometa Leonard. Se você não estiver encontrando o Leonard em sua tela, basta clicar no ícone de pesquisa no canto direito superior e digitar o nome do Leonard. Automaticamente ele irá reconhecer e centrar o objeto na tela. Utilizando o movimento de pinça na tela, podemos dar zoom ou afastar a imagem. Também podemos utilizar a viagem no tempo para sabermos como o cometa estará nos próximos dias. Conforme vamos avançando, o cometa vai subindo em altitude, mas também vai perdendo magnitude. Nós utilizaremos os pontos de referência mais brilhantes no céu para localizarmos o Leonard visualmente. No caso aqui, Saturno e Vênus. Com o movimento de pinça, nós podemos aproximar para encontrarmos outros pontos de referência, como o aglomerado M55 que está aqui na tela. Ao clicarmos sobre cada objeto, ele irá dar informações detalhadas e também a opção de centrar esse objeto na tela. Para sair, basta clicar em qualquer lugar da tela onde não exista um objeto. Também podemos fazer a navegação manual, tocando na tela e arrastando. Dessa forma, ficará fácil encontrar o cometa utilizando seus pontos de referência. Ao tocarmos na tela, o giroscópio é desativado. Basta clicar no ícone de bússola no centro da tela para voltar a ativar. Existem outras opções de aplicativo que podem ser instaladas em seu celular, como o Google Sky Map e o Sky Safari. O Sky Safari é bem completo, tem a funcionalidade muito parecida com a do Stellarium e é totalmente gratuito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desejo a todos vocês ótimas observações e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!